Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 22 de fevereiro de 2015. No programa de hoje, você vai conferir Esporte Clube Flamengo, mais uma crise. Nem começou a temporada e o Mengão já vive uma fase negra dentro do mais querido. Vamos falar também do Piauí Esporte Clube, que jogou contra a equipe do Náutico e conheceu sua primeira derrota. River Atlético Clube também cedeu mais um empate dentro de casa pela Copa do Nordeste. E aqui em nossos estúdios, o nosso convidado J. Araújo, comentarista, vai falar sobre a situação de River Piauí na Copa do Nordeste e, claro, falar do Flamengo. E sobre o Flamengo, o meu convidado especial, o empresário Leal Filho, que iria assumir o Flamengo como superintendente, deu problema. Vamos saber já já deste assunto, depois. Sabe por quê? Porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? O Esporte 10 começa falando do Esporte Clube Flamengo. O Flamengo deveria ter se apresentado na última quinta-feira. Teve uma apresentação simbólica, mas não do jeito que o torcedor do Flamengo queria. Vive uma crise, uma crise turbulenta dentro do Flamengo, tanto financeira como de falta de credibilidade da diretoria. E alguns jogadores não querem sequer vertir a camisa do Flamengo. Eu tenho aqui nos estúdios o empresário Leal Filho, que iria assumir o Flamengo como superintendente, gerente, enfim, iria assumir o Flamengo. Leal, bom dia. E o que realmente aconteceu para você deixar o Flamengo? Bom dia, Sidney. Bom dia, Jota. Bom dia a todos que estão conosco, nos assistindo neste momento. Na realidade, nós assumimos o Flamengo com a intenção de fazer um grande campeonato piauiense. E nós entendemos que o futebol é um espetáculo que proporciona mais emoção que qualquer outro espetáculo, que mexe com o âmago do torcedor. E a gente assumiu com essa intenção. Vamos fazer com que esse time do Flamengo seja o Flamengo de outrora. Seja um Flamengo que venha fazer um clássico com o Rive, que vai mexer com a cidade de Teresina. Nós não vimos o campeonato piauiense sem o Rive e o Flamengo. sem o Rivengo, que me desculpe os outros times, mas isso é normal. É como você ver o campeonato baiano ser um Bavi. Não existe um campeonato do Rio Grande do Sul ser um Grenal. É a maior emoção dos campeonatos. E a maior emoção seria o Flamengo com o Rive. Por isso nós assumimos com essa intenção de fazer um grande Flamengo, de fazer um diferencial. O Flamengo realmente passa por uma crise. É tão tal que passa que foi entregue. Nos deram a procuração para assumir o Departamento de Futebol Profissional do Flamengo. Eu estou aqui com a procuração em mãos e ela foi datada do dia 6 de fevereiro de 2015. Protocolada na Federação Piauiense de Futebol, no qual ficou uma cópia na Federação, uma com o atual presidente do Flamengo, Janko, e a outra comigo, que me dava plenos poderes para fazer um time. Obviamente, com todos os atributos de despesa e pagamento. Tudo tinha que ser através da gente, prestar conta, de acordo com a procuração, todo dia 15 do mês subsequente, prestar conta para não deixar nenhum débito com o Flamengo. E nós assumimos dessa forma, porque sabíamos que poderíamos fazer. O Flamengo é um time muito grande, que mexe com muita gente. Eu acho, não sei, eu não entendo como é que deixa chegar o Flamengo ao fundo do poço, sem campo para treinar, sem dinheiro em caixa para fazer um time. E a maior explicação disso é a procuração passada para a gente. E nós iríamos fazer. Estávamos com a comissão técnica formada, contratada, técnico, auxiliar, massagista, treinador de goleiro, preparador físico, estavam todos contratados. Alguns jogadores daqui iriam começar na quinta-feira passada à tarde. Não era uma apresentação do time, mas era uma movimentação em torno do time, que o time estava parado. Ia ser na ADUFPE. E quando chegou na quarta-feira, nos deparamos com a preocupação do presidente em saber como era que estava, porque eu não estou vendo movimentação. Ele disse, não, a movimentação está sendo feita. É nos bastidores de contratação. O técnico que vinha aqui era o Moroni, que eu já posso dizer isso. É o Moroni que vinha para nós. É um técnico respeitado no Piauí. Já tinha nos indicado vários jogadores. A gente já estava entrando em contato com esses jogadores. Ele tinha autorização para trazer um time completo de fora e pegar os demais jogadores daqui para fazer uma base de 26, 28 atletas. Isso que estava preocupado. O presidente veio chegar para mim e dizer que está preocupado porque não estou vendo movimentação, não estou vendo o dinheiro, de onde é que vai tirar o dinheiro. Rapaz, isso é uma responsabilidade nossa. Nós assumimos para isso. Nós iremos começar o campeonato com a estrutura de terminar o campeonato sem dever. Tudo encaixa, tudo conseguido. Ou seja, tudo já estava planejado. Tudo planejado e tudo conseguido. Não tinha esse negócio de eu vou ainda aventurar, não. Nós não temos dinheiro para botar no time, porque eu não vejo nenhum empresário vir aqui, eu vou assumir o Flamengo e eu vou botar meu dinheiro no time e empancar o time. Não é assim que se faz. Futebol se faz através de ações que vêm a condizer com a realidade. Qual é a realidade do futebol? De quem é que vive um time? Vive de renda. Para viver de renda, é preciso que tenha um time bom e que tenha credibilidade perante a torcida. Aí vai dar renda. Isso. Principalmente como a gente ia tratar o Rivengo. Era para dar uma renda grande. E dentro do Rivengo, Léo, pelo que você está observando, a campanha do River dentro da Copa do Nordeste já dava uma impulsão a mais para o primeiro Rivengo do ano de 2015? Com certeza, seria um espetáculo muito grande na cidade de Teresina. Iriamos mexer com a cidade de Teresina através desse jogo. Iriamos chamar a população para dentro do Albertão, porque é merecedor. Eu joguei no Júnior do Rivengo, indo algumas vezes no banco do profissional, eu entrava algumas vezes nos anos 80, e vi aquele Albertão no Rivengo com 40 mil pessoas. Por que é que não tem mais hoje? Porque os times estão sem credibilidade. O Rivengo está aí forte, fazendo um time forte, e o Flamengo não estava. Quando ele demonstrou essa preocupação, eu disse, eu não estou entendendo a sua preocupação. Porque eu tenho o poder para fazer o time. Eu tenho a obrigação de pagar. Qual é a preocupação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu estou percebendo aí, você acha que ele queria administrar o dinheiro? Como que iria ter feito esse pagamento? Porque teve um ponto que te tirou a atenção, e disse, olha, não fico mais por isso. Com certeza, porque eu tinha que prestar conta com o time, porque todo time, toda associação, toda entidade tem que prestar conta. Não tem essa, não. Tem que prestar conta. E a gente tinha que prestar conta todo dia, 15 do mês, subsequência, que é uma coisa contábil, normal. Mas eu não tinha que dar satisfação para ele de onde era que o dinheiro vinha, não. Aí ele queria saber a fonte. É, cadê o dinheiro, de onde é que vem o dinheiro. Eu disse, rapaz, não tenho que dar essa explicação. Eu tenho que botar o time. Meu acordo que foi feito com o Flamengo foi justamente porque o Flamengo estava sem capacidade financeira de colocar um time, de acordo com o que ele me passou. E quem passa uma procuração dessa está sendo condizente com a realidade. E a procuração está assinada pelo presidente Jean, que é o Jansson da Costa. Pois é. Quem passa é porque não tinha. E nós viabilizamos isso através de empresas. Porque nós não tínhamos esse negócio de mandar um projeto para uma determinada empresa. Nós vamos na empresa com um projeto. Discutir isso e dizer que precisa, além do futebol ser bancado por torcedores através dos eventos, tem que ser patrocinado também, porque senão não vive. Agora, para você conseguir patrocínio, precisa você ter a credibilidade. Você tem que ir no empresário que acredita em você e que acredita que o dinheiro dele vai ser revestido numa mídia boa. O cara não vai botar o dinheiro bom dele num negócio ruim. Só para colocar. Não tem como. Realmente é complicado. Mas aí estava preocupado porque é o nome dele que está em jogo, que poderia sujar o nome dele. Rapaz, eu não vejo o que sujar mais do que o que está sujo. Porque o Flamengo está com a situação é uma pele incritante. Tomara a Deus que venha fazer um bom campeonato. Porque as camisas do Flamengo pesam. Mas da forma que está sendo planejado o Flamengo, estão planejando o Flamengo botando de buraco abaixo todo dia que passa. Está errado. Jotinha, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10. Você esteve na apresentação simbólica do Flamengo. O que você sentiu dos jogadores nessa apresentação já no meio dessa turbulência? Bom dia, Cidem. Bom dia, Leal. Bom dia a todos que nos acompanham no Esporte 10. A gente esteve por lá na quinta-feira. Acompanhamos a apresentação simbólica, como você bem frisou, do time que interinamente será comandado por Walter Maranhão. O time e alguns jogadores experientes, como o Iudinho, como o Jabas, como o Darlan, o Joniel, o Augusto, que volta à equipe após uma temporada no futebol paraibano no Souza. E alguns jogadores da base. Pedro Luna, agora o Paulo Vitor está chegando para reforçar a equipe e alguns jogadores ainda do Sub-17 também, que vão ser aos poucos nessa parte inicial, inseridos com o time do Técnico Mundo Soares para reforçar o elenco principal. Claro, até chegar os possíveis reforços visando o estadual. Alguns jogadores, Cidem, tiveram algum semblante de preocupação. O Janca conversou com os jogadores, explicou a atual situação financeira que o Flamengo passara e tentou mexer com os brilhos deles. Tentaram mexer com os brilhos dos jogadores, tentar passar tranquilidade, passar a palavra necessária, assim como também o Walter Maranhão. Passou para os jogadores que trabalho haverá? Vai ter. Isso daí o trabalho vai ser feito no primeiro momento. Agora, dependendo da atual situação de como a coisa vai andar, aí é preciso ter um pouco de cautela e de tempo para que como essa coisa vai funcionar. Porque como o Leal frisou, já tinha um planejamento praticamente todo montado. O Leal já vinha com o planejamento praticamente fechado. Já tinha uma gerência feita. Já tinha uma gerência feita, ele e o Aliciúba. Toda ela completa e foi quebrada. Isso, já tinha ele e o Aliciúba, já estavam montados os planejamentos. Já estava todo ele ali cessado, já... Inclusive até, já projetando até, já as viagens. Já tinham a planilha feita. Viagens para Peripeli e para Campo Ibra-Panaíba, que são os jogos no interior do Estado. Agora, volta-se a estaca zero no primeiro momento. O Janko vai com o Walter Maranhão. E dois pontos, Jota. Volta com a estaca zero e volta também com a desconfiança. O torcedor já não acredita mais. Volta com a interrogação. E bem grande aquela interrogação. E aí, o que será do Flamengo em 2015? Será que o Flamengo vai ter time? Eu até falei na Rádio Antares, onde eu apresento o programa de esportes. O torcedor, melhor dizendo, o jogador que está desempregado, vários jogadores que estão fora de temporada, nos amistosos do River e do Piauí Esporte Clube, antes da Copa do Nordeste, eu cheguei a conversar com alguns dos jogadores, Léo. E aí, o Flamengo estava vindo aí. A resposta era não. Não quero nem saber. Do jeito que está lá, eu não vou. Volta mesmo, estaca. Volta mesmo, interrogação. Então, você que esteve lá agora, você percebe também que o Flamengo vai montar um time daquele jeito? Tu pode jogar pelo time ou não? Desorganização total. Mas futebol não é assim que se faz. Futebol se faz com planejamento. Não adianta. Você ficar no mesmo mesmo, o tempo todinho, você vai ficar o tempo todo sendo desacreditado. Não adianta tentar forçar uma barra. Não adianta. Dois mais dois são quatro. Se você planejar, não tem como dar errado. É o que eu estava a minha conversa com o Mauroni. Eu quero um time que venha, que já tenha feito jogadores pré-temporada. Que esteja no ponto de atuar. Porque o que nós vamos começar aqui não fizeram. Seriam pelo menos 16 jogadores, né? Que o Mauroni iria trazer e indicar para você 11 jogadores. Nós estávamos pedindo 11 jogadores. 11 jogadores, mais os que já... Mais os que estavam aqui. Ah, beleza. Está entendendo? Eu digo uma coisa para você. O nosso planejamento, a gente estava no caminho certo. A gente já tinha planejado, inclusive, como trabalhar em cima de um rivengo. Porque o futebol é um espetáculo que mexe com a emoção, que mexe com o coração das pessoas. E quando você faz a motivação para essas pessoas, que você faz um trabalho que condiz com o retorno, o torcedor dá um retorno. Nós iremos fazer uma promoção em cima de um rivengo, que nunca aconteceu na história do rivengo no Piauí. Já vi, digo, repito, já participei de rivengo com 40 mil pessoas. Mas na época não precisava ter uma promoção tão grande como iríamos fazer agora. Nós iremos mexer com o desportista e com o não desportista do Piauí. Porque é isso que precisa. O futebol está precisando disso. Agora o cara chega, dá uma procuração dessa, que não é apenas poder. Depois vai ficar perguntando, cadê o dinheiro? Onde é que está? Como é que tu vai fazer para conseguir o dinheiro? Tu está contratando técnico caro? Tu está pagando caro para o preparador físico? Meu amigo, quem está sabendo que o sapato está perto é quem mete o pé. Quem está metendo o pé sou eu. E outra coisa, não venha pensar que o cara, mas o Leal não tem dinheiro, ou o Leal tem dinheiro, o Leal vai botar de bolsa dele. Não tinha isso. Não tem isso. Você tem que saber, é arquitetar. Você tem que saber, é como você viabilizar isso. E nós já tínhamos um projeto que começava o ano no campeonato, terminava com todo mundo pago. Com todo mundo ganhando, com grande premiação para ver se conseguia levar o Flamengo para o lugar que o Flamengo merece. Disputar a CLD, uma Copa do Brasil. Quero disputar uma Copa do Brasil, uma CLD, uma Copa do Nordeste também. É por aí. Ah, é obrigado a ganhar? Somos obrigados. Podemos perder. Mas nós temos que entrar com a intenção de querer ganhar o que vamos ganhar. Agora, eu queria ter uma opinião, Leal. Essa semana que passou, houve uma entrevista do vice-presidente José Cardoso ao companheiro de trabalho, Everardo Torres, da Rádio Pioneira, da Corrimão Rádio Pioneira. E no popular, ele rasgou o verbo e disse que não sabia de nada, quando aconteceu a coisa ele é o último a saber. Como que você ouviu e recebeu essa entrevista do José Cardoso? O Cardoso simplesmente falou o que acontece no Flamengo. O Cardoso falou falta de planejamento, o cara tem o time como se fosse dele, está entendendo? Não mantém, não honra o compromisso que faz com as pessoas. Tudo isso está na fala do Cardoso. Isso aí é visto, toda imprensa do Piauí sabe disso, todo mundo do Piauí sabe disso. Eu fiquei triste com relação a isso, porque eu fui na televisão e dei entrevista para vários canais de TV, para vários portais da cidade, para várias rádios da cidade, dizendo que a gente estava dentro do Flamengo, fazendo um planejamento que ia tocar o Flamengo. De repente eu me deparo com a posição do presidente, que diz que estava preocupado, mas que tinha um cidadão que é superior a ele no Flamengo, que é por nome de Antônio Filho, que ia dar 150 mil para ele fazer o Flamengo, mas precisava que eu saísse. Vou dizer uma coisa para você, Sidney, com 150 mil para fazer um campeonato de quatro meses, só se for time de amador. Aí com o time de amador dá, porque time de profissional não dá não. Só para fechar esse bloco, eu quero a resposta rapidinha de tu aqui. Houve trairagem? Com certeza. Ficou decepcionado? Com certeza. Eu não vou ficar decepcionado com o mundo do futebol e nem com o mundo do esporte, porque não é todo mundo que é traíra. Tem as pessoas que sabem, tem as pessoas que sabem tratar os seus clubes, sabem respeitar a sua torcida e respeitar os cidadãos que eles fazem compromisso. Mas nesse caso meu, com certeza houve. Beleza, então olha, esse bloco foi com o Leal falando sobre a sua situação junto ao Esporte Clube Flamengo. Ele permanece conosco, porque no próximo bloco vamos falar de Copa do Nordeste, falar do Piauí, do Piauí Esporte Clube Piauí Zão Vibrante, que perdeu para a equipe do Náutico. Não sai daí, eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto